Oi gente, olha eu aqui de novo pra fazer esse treinamento junto com vocês dessa pera e se vocês estiverem interessados em querer aprender a fazer o treinamento, vocês sabem que sempre vocês fazem uma, às vezes uma pintura de um tema, de alguma coisa, aí quando vocês querem fazer ou vocês pegam um risco completo, ela contém pera, contém algum outro tipo de fruta, maçã, tal coisa, aí sempre esses vidinhos assim de frutinhas avulsa, só pra treinamento, é pra vocês já terem a noção, quando for pintar um arranjo que vocês tem aqui, tem isso aí, vocês lembram como foi pintado, vocês aprenderam a pintar comigo, às vezes a fruta ou legumes ou tal, coisas assim, ou rosas separado, aí é só vocês aí fazer seguindo o método do, como que se diz, do treinamento. E é isso aí, se vocês estiverem interessados de querer me acompanhar, então vamos lá. Bom, eu vou começar aqui colocando o amarelo-limão nas bases mais claras da pera. Vou usar o pincel número 12 aqui pra me andar mais rápido. Ó, o meu é o escurtinho, que ele é escolar, mas vocês podem estar usando esse de cabo longo também. Só que eu vou usar esse curtinho aqui. Aí eu vou colocando aqui nas bases claras de luz. Aí eu coloco o amarelo-limão aqui, um pouco aqui também. Agora eu venho com o amarelo-ouro e completo a base todinha com o amarelo-ouro. Bom, meu pincel tá sujo ainda do amarelo-limão, não vou lavar e nem limpar. Aí eu vou mesclando aqui, ó, e não cobrindo totalmente o amarelo-limão. Sempre a tinta de um lado e o lado que tá sujo do lado de fora. Vou espanando pra intercalar uma tinta com a outra, mas ao mesmo tempo deixando aparecer um pouco do amarelo-limão. E assim eu vou fazendo aqui todinha a pera. Isso aqui eu já tô atendendo ao pedido da outra amiga, só que essa eu não lembro o nome, que ela já é mais novata. No canal, ainda não decorei o nome. Não se preocupa não, amiga, que eu sou assim mesmo, tá? Minha cabeça é meio difícil pra poder guardar o nome da pessoa. Não sei que passo muito tempo, às vezes, conversando com a pessoa pra decorar. Mas às vezes eu esqueço até o meu mesmo. Às vezes eu esqueço o meu nome, a minha idade. Às vezes eu chego no posto de saúde, tenho que fazer alguma coisa. Quando chega a hora deles me perguntarem a minha idade, aí eu começo e esqueci. Aí, às vezes eu ainda lembro a data de nascimento, aí eles me perguntam a data de nascimento, aí eles calculam, aí eles descobrem a minha idade. Mas é sério mesmo, acho que é falta de dormir. Quando eu não durmo, os neurônios não funcionam direito pra lembrar as coisas. Eu tenho muitas noites de sono perdido. Aí fica a noite acordada, de dia tento dormir pelo menos um pouco mais, mas não consigo. Quando não é o calor, alguém que me acorda. Ou eu mesmo acabo acordando e perdendo o sono. Bom, perdendo o sono não. Fico com sono, mas tento dormir, mas não consigo. Aí, quando eu não durmo direito, nossa, minha cabeça fica ruim. Até pra fazer uma continha de um mais um. Agora, quando eu durmo direito, às vezes até uma conta difícil, eu acerto rapidinho. Bom, já espandei bem. Agora, eu vou usar um pouquinho da cor telha. Que eu aprendi a pintar. Antigamente, eu usava cor laranja. Aí, uma vez, me inventando de entrar num cursinho pra... Eu gosto sempre de entrar. Às vezes, que fica muito entediada, que eu não... Era muito raro sair pra passear. Vai fazer um cursinho pra poder distrair um pouquinho a cabeça. Olha, eu vou colocar aqui, com o surto lá de fora, só uma sujeirinha da cor telha. Que é que eu aprendi a usar o... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Me deu um branco. O que tem nas outras marcas da concorrência? Ah, tá, lembrei. Cerâmica. Eu aprendi a usar cerâmica pra poder escurecer, ao invés de usar a cor laranja. E aí, tá, lembrei. Aqui onde tem essa cinturinha aqui, ó, às vezes tem gente que faz só isso aqui e depois passa um branco ali. Eu já não gosto de deixar marcado, então eu vou sempre aqui espanando, para só aparecer aquela cinturinha e sem deixar marcação de divisão de tinta. Então, vamos lá. Bom, tempera de todos os tipos, hein? Às vezes pinta uma de a jeito, outra de outro. Bom, eu vou pôr um pouquinho de púrpura aqui, agora só para ver no que vai virar. Nunca usei púr, mas eu vou pôr nesta aqui. Às vezes eu usava só essa cor aqui, depois um sépia para poder dar um pouco mais de sombra, se algum lugar precisasse de preto. Aí colocava um pouquinho de preto e só. Vou dar umas manchadinhas aqui com esse púrpura. E vou pôr um pouquinho do vinho melhor. Esse lote também, para dar mais uma escurecida ali no púrpura. Dá mais volume, profundidade. Escurecendo aqui a cinturinha. Bom, agora eu vou vim com sépia. Concebe o tono. Vou fazer um contornozinho aqui, escurecendo esse lado dela aqui. Como se a luz está vindo daqui, então, vou deixar escuro esse lado. Vou espanando bem, trazendo para dentro. Aqui embaixo dela também eu coloco um pouco do sépia. Porque essa parte dela é mais escura. E vou dar uma contornadinha de leve desse lado aqui com o sépia também. Trazendo um pouquinho para dentro para dar o volume na pera. Vai eu nas minhas cores exageradas forte. Eu vou sujar um pouquinho o pincel com o preto. Eu vou sujar um pouquinho o pincel com o preto. E embaixo também. E embaixo também. Eu vou sujar um pouquinho o pincel com o preto. Bom, agora eu troquei o meu pincel. Peguei aqui o número 8 do mesmo. Só que ele tem um pouquinho a seda. Eu deixei ele deixando um pouquinho mais longa. Já parei bem pouquinho. Ficou um pouco mais macia. Agora eu vou pegar a cor branca e vou dar uma iluminada nessa pera. Então, eu vou colocando, dando umas batidinhas. Um pouco fazendo alguns movimentos circulares. Uma passadinha aqui. Um pouquinho aqui também. E aqui. Algumas leves batidinhas aqui também, desse lado. Deixando bem mais forte esse lado. O branco vai sumindo. Passando mais um pouco. Aí, depois de seco. Aí, dou mais uma retocada. Se eles estão limando. Agora eu vou pegar um pouco do sépia. do sépia outono. Vou fazer umas manchinhas com o pincel zero. Olha o meu pincel. Como que é? É 00222 da Condor da linha Comfort. Os pincelzinhos são chiques. Eu gosto muito deles. Eles têm um escadinho tão bonito. bom. Regatei o meu pincel. Já ali na água. Aí, eu faço algumas manchinhas. E aí, eu faço algumas manchinhas com o pincel. Eu nunca tinha feito pera com essas manchinhas. Porque não parece que quando eu coloco as manchinhas, eu acabo estragando as minhas pernas. Vou pôr mais esse lado escuro aqui. Agora, eu não encontrei meu pincel móvel. Eu vou usar o meu pato de vaca, mas vou usar um mope melhor. Porque eles têm a cerda bem macia, só que o mope é arredondadinho aqui essa cerda. O pato de vaca, ele é redondo, mas é chanfrado. Mas eu vou dar umas batidinhas aqui pra essas manchinhas. Ó, o pincel tem que estar seco. Aí, as manchinhas, elas sumiram um pouco. Pra não ficar muito aparecendo demais. Essas manchas muito artificial. Eu acho que fica meio estranho. Eu acho que eu achava que estragava a pintura. Elas aparecerem demais. Aí, ele vai dando umas batidinhas por cima das manchinhas. que ele vai enxugando um pouquinho elas. Bom, aí ela tá manchadinha. Mas não aquela coisa muito que dá pra ver as manchas demais. Vou dar um pincelzinho estreito aqui. Deixa eu ver. Eu peguei aqui o número 4. Vou fazer esse talinho dela aqui com o sépia outono mesmo. 5. . . . . Agora eu vou pegar um pouquinho de preto, ainda mais uma acentuada aqui. Só na parte de lá do talinho. Vou pegar o meu pincelzinho número zero de novo, meu filete. Vou pôr um pouquinho do branco aqui. E vou dar uma iluminadazinha aqui no talinho. Vou fazer com esse pincelzinho que a pera é pequenininha, o talinho é pequenininho também. Bom, é isso aí. E agora quando tiver seca, eu dou mais uma iluminada nela. Aí ela tá pronta, né? Eu acho que eu vou pôr aqui, deixa eu ver se tá meio incolor. Eu vou pegar, vou passar um pouco do incolor aqui embaixo. Só pra eu não deixar ela meio flutuando. Eu passei um color. Agora eu passo um pouco do sépia. O sépia é o tono. E aqui tá um pedacinho do chãozinho aqui. E aqui tá um pedacinho do chãozinho. Agora eu vou pôr um pouquinho de preto, porque o fundo dela aqui é meio escuro, né? Então, nossa, agora resolveu aparecer os bichos. Fazia tempo que não aparecia. Vou aprofundar um pouco mais essa sombra aqui dentro. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, com o meu pincel sujo ainda, eu vou pegar um pouquinho de incolor, vou aumentar um pouquinho mais aqui. Fazendo os movimentos circulares. Fazendo os movimentos circulares. Já está meio seco, não, ainda não tá não mais. Vou só dar mais uma iluminada aqui. Dá umas batidinhas. E aqui eu posso passar um pouquinho do branco aqui, ó. Só um pouquinho. Aqui também pra dar um pouquinho de volume. Bom, é isso aí, gente. Minha perinha tá pronta. Quem sabe mais pra frente eu vou me aperfeiçoando mais e possa fazer uma melhor. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Dizem que o YouTube não tá notificando as pessoas que tem novos vídeos. E tinha gente que tava falando que o YouTube não tava recebendo, né? Não tem notificação. E muitos dizem que pra poder receber a notificação certinho pra quem gosta dos vídeos e acompanhar. Ou melhor mesmo é ativar o sininho que tem aí do lado do inscreva-se. Que daí não deixa. E também, às vezes, vocês pegarem e curtirem também. Ou adicionar os favoritos, né? É um meio mais que... Mais provável que vocês recebam a notificação. Mas não é mais isso daí, né, gente? Só espero que vocês tenham gostado. E beijo. Fica com Deus. Tchau.